Bom dia, meus amores! Já tô aqui todo estilo de madame. Botei meu lenço, botei um óculos, um óculos bem bonito. Já tô de roupa de banho por debaixo. Agora nós estamos esperando que a Helena tá acordando, já tomamos café e a Helena tá ali atendendo uma cliente dela lá que tá alugando toalha. Ela também já tá toda arrumada. Nós vamos pra praia. Hoje amanheceu um sozinho e nós estamos indo pro releixo do mergulho, meus amores. O pessoal acha uma bola aqui pra gente jogar. Estamos todos arrumados. Olha o Tonho aí, meus amores. Olha o Tonho aí. Aí, acordou. Tá com cara de sono ainda, mal-humorado, com cara de sono, né, meus amores? Com a cara no releixo ainda. Acabou de acordar. Acabamos de levantar, se arrumamos e estamos indo. A Nini caiu, a Rebeca. Tá escondida atrás do sofá. Agora nós estamos esperando a Helena se arrumar pra gente poder sair, pra se divertir um pouco. Então, se divertir, tomar um banho de mar, né? Bom, pra mim, eu acho que esse sol tá meio frio ainda, porque é cedo. Eu tô achando o sol meio... Meio frio. Mas daqui a pouco o sol vai esquentar, vai ficar bom uma beça pra gente tomar banho. Eu vou molhar os pés. Se tiver frio, se o sol não esquentar direito, vou molhar os pés, talvez a canela. Mas nós vamos pra lá e vocês vão junto com a gente pra vocês verem. Tá? Até já, meus amor. Tô esperando minha irmã acordar. Acordar, não. Acabar de atender a cliente pra gente ir. Meus amor, nós chegamos na praia, meus amor. Olha que praia linda. Nós já estivemos aqui, já. E hoje eu vou fazer questão de dar o mergulho. Hoje eu vou querer dar o mergulho, meus amor. Lá, ó. Nessa parte lá. Vamos tirar, vamos trazar lá naquela pedra lá pra vocês. A Lena lá, ó. Minha irmã das crianças. Oi, Lena. Oi. Ah, oi, Lena. Rebequinha. Rebequinha, Manu. Manu. Rebeca. Manuzinha. Chega pra lá. Vamos aproveitando, gente. Aí nós vamos pra lá pra mostrar mais pra vocês. Tá? Nós vamos ficar nesse canto, vamos gravar na pedra. Vamos aproveitar. Vamos lá. Ai, minha irmã aí, meus amor. Oi, gente. Beijos. Minha irmã. Essa daqui foi um sacrifício pra botar um biquíni. Queria entrar na água de bermuda, gente. Pelo amor de Deus, né? Ai, não tá. Tô de sorte em bermuda. Eu acho que eu vou mandar ela ir lá pra casa dela pra botar aquela piscina que ela botou da outra vez lá. Mostra a mão, Luque. Pra metade da piscina. Mostra a mão, Luque. Tô de bermuda, meus amor. Já não é, Laura. Daqui a pouco eu vou botar o maior. O relê pra entrar na água. Até já, meus amor. Nós vamos pra lá. Meus amor, olha onde que a gente tá, meus amor. Numa praia deliciosa. Olha que lindo, meus amor. A praia azulzinha. Chega a ser transparente, olha. Olha essas pedras. Que coisa mais linda. Veja, nós estamos aproveitando. Chegamos cedo. Ontem um dia sem sol, sem nada. Hoje o dia abriu e nós estamos aproveitando. Olha que lindo. Que céu maravilhoso, meus amor. Nós estamos aproveitando. Tom e eu, minha irmã. Nós vamos almoçar aqui pra rua. Vocês vão ver tudo. Onde a gente vai, onde a gente vai almoçar. Mas nós vamos almoçar mais tarde, tá? Nós comemos ali um pastelzinho ali. Lena tá sentada lá. Mostra lá, amor. A areia, como é que tá cheio. Olha. Lena. Viu, meus amor? Nós estamos aproveitando. E hoje nós vamos mostrar mais coisa ainda. A gente ainda vai sair, ainda vamos almoçar. Eu vou mostrar um monte, um monte de coisa pra vocês. Olha que céu maravilhoso. Até já. Meu amor, minha irmã tá me sacaneando aqui na praia demais. Passou um moço aqui vendendo tornozeleira. Ela cismou com o moço que eu queria uma tornozeleira pra botar na canela. Olha só. Aí o moço. Aí ela falou com o moço que eu tô querendo dar de novinha. Aí. Tá passando óleo aí. Quem quer dar de novinha, meus amor? Tá aí. Tá aí. É dando um relé. Deixa eu falar pra vocês. Deixa eu dar minha versão. Ó, tô contra a luz. Nem queira saber da versão. Nem queira. Tá escuro. Meus amor, não vou deixar não. Senão vai tomar o nosso tempo todinho. Nós estamos numa praia boa agora, meus amor. A água é transparente. Meu Deus, meu Deus. Ai, para de me descargar. Ela tá me beliscando aqui por debaixo, meus amor. Eu falei agora pra gente comer pastel de almoço. Gente, olha, eu tô aqui, mas o Arthur... Não, ela não quer pastel de almoço. Mas o Arthur tem gente lá, o Arthur tem gente lá com ele, tá? Hoje ele tá lá com os amigos dele lá. E o pessoal vai fazer um churrasquinho. Então até foi... A gente aproveitou. Minha irmã falou assim... Você ia fazer um churrasco lá? Você viu louca? Ia fazer um churrasco sozinho então, que nós nem sabemos. Quando nós estamos aqui na rua, então nós vamos pra lá pra comer. Nós vamos pra lá. Vai ter churrasco? Vai ter churrasco? Meus amor, depois de curtir a praia dessa, tá aqui eu, o Ton e minha irmã, as crianças. Viemos almoçar num lugar muito bom. Minha irmã se chamou que quer comer comida japonês, ela e Ton e eu não gosto. Picanha da praia, gente, eu amo. Então nós vamos almoçar, nós vamos entrar agora. Vamos entrar. Eu juro que eu não vou te ficar. Pode ficar certa. Eu vou dar um churrasco, agora você dá um churrasco no meu. Tá. Discussão no relógio do cardápio. Quarenta e sete, gente, quarenta e sete, quarenta e sete, quarenta e sete, quarenta e sete? É, ué. Cinquenta e três. Ah, que isso. Tá querendo perguntar se ela parece ser mais nova ou mais velha. Vamos lá dentro. Vamos sair daqui, meus amor. Vou mostrar o restaurante pra vocês. Vamos parar de conversar a piada, meus amor. Tô mostrando o restaurante que nós vamos almoçar hoje. Então minha irmã quer comer comida japonesa, que eu não gosto de peixe cru. E eu vou comer outras coisas. Vou mostrar pra vocês ali na hora. Olha que ambiente, meus amor. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali, meus amor. Tem peixe lá. Tem peixe? Tem peixe lá? Aí, meus amor, tem até peixe aí. Esse é o ambiente, ó. Esse é o ambiente que a gente tá almoçando. Lena já partiu pro releixo lá da comida e eu tô indo lá. Vamos lá então. Esse é o que fica aí na praia. Meus amor, aqui tem um segundo andar, um restaurante. Tem esse primeiro andar. Que tá, tô em Lena lá, escolhendo um negócio japonês. E eu vou lá pra cima que tem cardápio de carne, cardápio mais que a gente conhece, né? Como eu não gosto de nada cru, vou subir eu, Manu e Rebeca pro segundo andar, lá em cima. Vamos lá ver, então. Então eu vou subir, tá? É só pedir pegar a sua mesa pra cima. Tá. Uma mesa pra cima? E de uma mesa pra cima. A gente queria uma mesa pra cima. Achei uma mesa pra cima. Nossa mesa. Pode sentar, Bequinha, lá no canto. Sim, eu vou com as crianças. Vai lá pro cantinho pra vovó tomar conta do nem dela. Rebequinha, pode sentar no cantinho lá também, ó. Senta no cantinho lá também. Lá em frente a Manu lá, ó. Ah, quero o meu. A nossa você bota bem passada. Não pode estar numa passada. Eu quero o meu tipo. É, por enquanto. Não, senhora. Eu peguei eleito. É, e se você vai contar, é só. Um peixe, vem lá. Eu tô com vontade de comer um peixe frito, né? Eu tô comendo a vontade de comer um peixe frito, né? Eu tô comendo a vontade. Eu tô comendo a vontade de comer um peixe frito, né? Eu tô comendo a vontade de comer um peixe frito, né? Eu tô comendo a vontade de comer um peixe frito, né? Com picanha. Pedimos picanha que vem com arroz, parofa, molho de companhia, vinho e batata frita. É coisa que as crianças gostam aí. não vai pedir coisa que gosta. Não adianta nada botar cardápio, porque esses cardápio pegaram e além de ser caro, ainda pode pedir um troço que não vai comer então preferir pedir o que vai comer, né, meus amores? Esse troço está lotado, meus amores. Cheio de gente, só tem gente chique aqui, meus amores. Olha pra cá. Bustão ali, só degustando. Mais aqui, uma audiência do mundo. Eu tô com a sobrancelha branca porque eu fui lá pra praia. Então a gente soa muito, vai limpando, vai soltando a tinta da sobrancelha. A hora que chegar a minha comida, eu vou mostrar pra vocês. Olha, meus amores, esse feijão tropeiro com banana da terra frita, olha. Banana da terra. Olha, veio o feijão tropeiro, veio duas fatias de banana. Tem batata frita, arroz, farofinho, olha. Olha que chique isso aqui, olha. Olha. Meus amores. Meus amores, que chique. Como a gente não gosta da picônia mal passada, ele cortou ela no meio e tá passando ela mais aqui pra gente, ó. Que chique. Olha isso. Que lindo, moço do céu. Tá lindo. Esse é o almoço que nós escolhemos pra gente, tá amor? As crianças. O Toninho não quer não, porque ele já se fartou de comer comida japonesa. E a Lena já tá comendo a segunda vez, o segundo prato. Não, precisa falar com o Toninho? Segundo prato de comida japonesa. E o que que tem que falar que ela comeu o segundo prato, meus amores? O Toninho tá moado e nem parece. O Toninho comeu tanta comida japonesa que chegou a moar. E a Lena tá ali, ó. Tá rindo porque tá comendo o segundo e não quer que fala que comeu o segundo, meus amores. Agora nós vamos almoçar, tá? Olha isso. Agora nós vamos almoçar. Hum! Hum! Delícia, meus amores! Não é pra mãe! Que comida boa! Que feijão trofeira! Meus amores! Ainda vem com banana da terra, que é um trofeira, ó. A picanha não tá salgada, tá macinha igual manteiga. Uma delícia! Meus amores! E encontrei gente aqui, meus amores. Lindo aos nossos amores. Ela morava na Itália. Fomos sete meses, né? Sete meses no Brasil. E encontrei com ela. Eu encontrei um monte. Olha aqui, meus amores. Que linda! Olha! Viu, meus amores? Nosso amor aqui. A Bíblia. A Sara. E a Clara. Viu, meus amores? Que família linda! São nossos amores. Estou muito feliz mesmo ter visto vocês nessa SEE3. Estou feliz! São meus amores. São meus amores. E depois eu morro no caminhar...